Esse é o Chad, tanto volta, a pessoa vai metendo a mão solta e vôlei, né, da vida de narci, aprontos, vai entrar, pesando, tanto volta, né, tchau. Pede pode. Punta de pede, pode. Ó, na virguleta, talone no interno. Vai. Ok? Tendo a ver com essa cunça e com valesa, daí ó, a clima, né? E olha, é só uma coisa que não pode fare a dessa, o médico que não entra, que pode blocar, controlar a minha, controlar a essência, se a minha anca vai via da Escapare, ok, pera, eu não sou a visão da Escapare, eu sou a visão é só de cambiar meu ângulo. Por isso? A perda ali. Sulubávira, desço. Ok? Se eu sou a situação de bávira, não é a visão de ser profunda. A visão de haver cuisto. Controle. Controle. Gômito a juro, lá esquina, não é, não é cuisto. Cuisto. Para que se diventa um peso morto. Então, fio que lá a pessoa vem, depois, salia. É, ó, com a câmera aí. Exatamente. Quanto é ver, se possível. Adeus. Evitare pé de a terra. Por que evitar de uma pé de a terra? Como se pode ver, eu apato um bloco. Um bloco de pé de externo, com esse ângulo aqui, assim, ó, coisinha. Horizontário. Muro. Horizontário. Se eu dentro não pede a terra, há um esvido na minha força, vertical. Aí o Luiz pode... Exatamente. Então, não sou bizonho de alguém utilizar e pede a terra da movê-la à minha ância. Não é bizonho. Ok? Principalmente, a pessoa não pode passar a gamba sopra, passando a passagem, a deseja de cozinhar. Faz com isso. Estou falando aí de prova. Se eu te lopegue, tacar pela terra, bem que eu vou dizer, neutro, cuia, vôlei para aí. Enquebramento. Mão lá no ângulo. Queiro. Mão lá no ângulo. Mão lá no ângulo. Pra prender o quê? Força na esquia, né? Aviso o meu pé debaixo. Queiro, não é a perna. É dar, ó. Eu deporo uma espaçatura. Solá cavilo. Solubado. Então, se eu me afune. Ela afune aqui, porta. Aí, doco. Já soli, 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 soli. Aqui, olha. Há uma esvida na minha força que não é aqui. É aqui e ajuda. Se esvita toda coisa, pois é. Aí, o invente de ser aqui. Aqui. Entrada toda a dupla. Bávilo. Apre. O mano fala protezione. E o que é o rio, não faz? Então, olha, ó. Pé se espalha, pé se espalha, pé se espalha, pé se espalha, pé se espalha. Se diventa, leva o braço. Por favor. Não é atacado, velha, amor? Cozinha. Sim, é atacado. É atacado. Pera visu ainda pra cambiá-la o ângulo. Pera visu ainda pra cambiá-la a posicione. Então, em sempre de estar exposto, sempre, tudo exposto. Tchau, ele passa de laguardo. Sim. A pé, oi, que coisa. A pé. De quilômetro de verso, sim ou não? A pé. A pé. Se eu sou na pia. Se eu sou na pia. A via. Se eu sou na pia. Entra. Praticamente, é a diferença de lavagem. Obrigado. Exato. É atacado? Que nunca conheço. Sim, é atacado. Se tu é uma linquência, proteção entre o fio e vantagem de ângulo de estar atacado com o teu. Ok? Especificamente, com esse ângulo, debaixo de dentro. Só leva. Leva. Lato de baixo. Mano suave. Abaixo ela. Sei. Quer dizer, lá, lá, no esvio? A desupe de baixo com o namicione. Fala namicione. De péssica, de espaçatura, de girar, pio, sulacom, cipulvales, não dá, não dá fermário. Aí é pio, ó, o porto no mesmo esquina, o sale, era neutralizado e passando devado. Da onde está a Paz do Amar. E a Paz do Amar vem e vai lá, defesa e o xe. Eu não vejo, definição do Amar aqui, ela vê pio, como posso defender e o xe. Vê que na própria do Amar há um conflito, como posso defender e é isso. Eu vejo, se enlabe a Paz do Amar, que é o Amar nasce, isso na Paz do Amar, é muito comum com esse tipo de doman. Eu não posso defender isso, você quer defender ou você quer um cheiro? Então não é a defesa, é a proteção que não é necessário de um cheiro. A proteção cambia o ângulo que deve ter uma coisa boa para a terra. Ok? Provemos? Vamos? Vamos avançar. Vamos lá. Vamos ver se vai na próxima pergunta.